O DP de longe e o DP de perto. Nunca deixe de medir o DP de perto. Vamos falar nisso rapidinho? Eu acho que dá até um tempinho, porque isso é bem legal. Porque, vou te ser bem sincero, eu não fazia isso, tá? Não deixe de medir o DP. Vocês vão verificar que não é dois. Então, é o que eu estava te falando. Eu só comecei a medir depois que eu estive com o professor Honda. E ele montou uma lente com uma convergência correta e uma errada. Para a gente ver o que causava na questão dos corredores, os multifocais. E eu sempre falei, desde sempre, para eles tirarem altura, divisão simples. Mas eles me apurrinhavam tanto. Não queriam tirar a medida de perto e nem a altura. Ah, não precisa. Você está falando dos seus consultores, né? Lá atrás. Do seu marido, né? O consultor dizia o seguinte. Quanto mede a íris? Em torno de 2 a 4 milímetros? Não, a íris, a pupila. Ah, você quer a pupila. A íris, eu não tenho ideia. Quanto mede a íris? De 2 a 4. Essa coisinha... Quando ela não estiver dilatada, né? Não, a íris não, a pupila. Ah, a pupila. Estou todo confundido. Então, a íris é quanto? Eu quero saber, que eu não sei. 11. 11. Quanto é metade de 11? 5,5. 5,5. Se eu medir do centro... Eu vou fazer um post falando sobre isso amanhã. Se eu mandar do centro até a maçã, quanto é que tem que dar diferença se eu medir bifocal e multifocal? Bifocal é aqui. Aham. E multifocal é aqui. Quanto é que tem que dar diferença? Vai dar... 2 e pouco? 5,5? 5,5? 5,5. Se está 5,5, eu medir um bifocal e multifocal, a diferença vai ter que dar 5,5. Se não der 5,5, alguma coisa está errada. Mas como vai dar a diferença? Na altura? Na altura. De bifocal, isso aqui é bifocal, isso aqui é multifocal. Entendeu? Dividido por 2? Não. A distância daqui até aqui, não é isso? Isso. Vamos supor que você tira um bifocal. Vai, deu 22. Aí tem que ser 27,5 o multifocal, é isso? Mais ou menos isso. Agora, medir não é para somar, é para medir. Aham. É para medir. Porque se der a diferença, verifica por que deu essa diferença. Está certo? Essa é a melhor maneira para você descobrir se o bifocal está certo ou está errado. Eu vou ficar... Por isso que a Zaz usa o 6mm? Tira foto para mim disso aqui que eu vou fazer um post sobre isso também. Da cruz de montagem? A Zaz é 6mm. É por conta disso? Posso tirar uma foto? Que é o mais próximo? Não deixa eu ficar sem. Não, eu vou fazer um post amanhã sobre isso. Isso aí vai dar... Ô, Fabiano, bota no orçamento. Isso aí não perde tempo, filha. E outra coisa, além de medir, por exemplo, vamos dizer, o pupilômetro, para perto. Está reto, não está? E você só gira a chavinha? Sim. O olho vai estar reto ou ele vai estar inclinado? Porque ele vai olhar para baixo, então a musculatura de inclinação está para baixo. Então o ideal seria você dar um pequeno deslocamento para baixo. Para baixo? É, você está aqui. Não é? Ah, então, tá. Fica de assim para cima. Ah, mas para você vai ser fácil. Porque você sempre vai estar mais baixo. Eu não poderia deixar de... E outra coisa... É um piado. E outra coisa também de balcão, né? Aí que vocês trabalham com uma franquia, é sempre ir no balcão de vocês e vocês ter aquele... Eu falo que eu sou... Antigamente, na mercearia do meu pai, a gente chamava aquele de espelhinho de baiano. Aquele espelhinho que tinha o negocinho laranja do lado. Quadradinho. É, porque vinha muito pessoal da obra da Sabesp e comprava aquele espelhinho. Colocar uma pinta no meio, né? Você tirou o DP de longe. Então, você vai... Risca todo aquele desenho do multifocal com a bolinha de perto, tá? E quando for fazer a conferência para ver, porque o comentário com o Mário foi aquela DP de perto ou DP de longe, né? Sim, sim. Então, isso aí é uma técnica que... Quando a Rodenstock veio fabricar os primeiros multifocais aqui no Brasil, eu participei de um dos primeiros cursos com o pessoal. Você faz um espelho desse, marca todo o óculos da pessoa na lente de prova ali e coloca apenas aqui, ó. E pede para ele olhar o espelho numa bolinha ou numa imagem que você deixa aqui no meio. E através do reflexo, você verifica se os olhos convergiram para a bolinha de baixo do multifocal. Aí é certeza que o multifocal dá certo. Agora, se estiver desviado, você perde o DP de longe e coloca no de perto. Puta merda. Eu estou aqui fazendo... E o pessoal já falou, mostro as coisas, mostro as coisas. Não, é tudo meu, meu, meu. Posso ensinar outro? Posso ensinar outro? Por favor. Mas essa outra eu quero que você venha aqui desse lado de cá. Não, não, não. Não, amor. Vou porque... Não, quero que você venha do lado de cá. Vou, mas acho que eu vou. Eu quero ver o meu e aquela egoísta. Olha, eles estão se aproveitando aqui e você só vendo daí do outro lado, viu? Faz atenção. Vamos colocar as duas mãos. O pé também pode colocar os dois no chão. Tira a caneca ali para mim ver. Aí. Vamos lá. Tudo bem? Tudo. Eu quero saber se você tem força nas mãos. Tá. Pega o primeiro dedinho, só os dedinhos, os dois dedinhos e levanta os dois dedinhos. O máximo que você puder. Não dá para levantar mais do que isso? Nossa, você acha que é pouco? Não sei. Eu quero saber se dá para levantar mais do que isso. Não, estou no meu limite aqui. Está no seu limite? Estou. Ele está pesado ou não? Tampouco. Porque eu estou fazendo força para cima. Ele é pequeno. Por que está pesado? Eu estou forçando. Então, está bom. Então, abaixa ele. Que tal o dedo do anel? Que tal? Levantar os dois dedos do anel. O anelar, o anelar. Ah, está. Ah, eu não consigo quase. Vai, vamos embora. Ela está procurando o anel. É tipo assim, né? Qual é a mão direita, a mão esquerda? Bora. Parece que foi menos ou foi mais? Não sei. Você que sabe. Só você que está levantando. Levanta o outro. Esse está levantando bem. Já foi mais. Porque está no meio, né? Vamos ver o outro. Esse dedo sempre levanta mais. Esse também está bom. Esse eu sou boa de apontar. Ah, e o outro? Também está bom. Quais são os três melhores dedos que você tem? O do meio, esse e esse. Esse é a pinça. Ah, da caneta. Você olhou no olho dela ou não no dedo dela? Olhei no dedo. Não. Você olhou errado. Você tinha que olhar no olho dela. Porque conforme ela está levantando os dedos, ela está vendo o movimento dos olhos nos dedos. E se ela está movimentando os olhos, ela vai se adaptar bem com a lente multifocal. Se ela estiver virando a cabeça, ela nunca vai se dar com a lente multifocal. E eu estava mexendo? Não sei. Você não estava prestando atenção. Ele é seu consultor. Você não estava prestando atenção em mim. Está funcionando o meu microfone? Está funcionando? É que eu estou falando tão alto que eu não achei que nem está funcionando. Vamos fazer de novo. É ele que está no comando. Você é que está no comando. Tem que falar. Eu preciso que você levante os dedinhos. O máximo que você conseguir. Está difícil? Esse é o máximo? É o máximo. Agora você vai abaixar e fazer com o dedo o anelar. Não é o que tem o anel. É o anelar. Nossa senhora. Muito obrigada. Estou com dor de garganta. Como que chama o dedo do meio? O dedo do meio. Depois que você fala inconscientemente, a gente tenta. É o dedo indicador. A pergunta dele, quando ele pergunta se você está... Dá para levantar mais ou menos? Você geralmente olha para esse dedo. Você não estava olhando agora porque você já sabia da resposta. Sim. Mas o ideal é que você olhe com os olhos e não olhe com a cabeça. E eu olho com a cabeça, eu acho. Vamos verificar? E aí se eu olhar com a cabeça, vai ter dificuldade, é isso? Vai ter dificuldade. Porque a lente é lã. Não vai... Mas isso não é por causa do meu astigmatismo? Também. Também. Agora o astigmatismo... O meu é oblíquo ainda. O seu astigmatismo é fácil. Fica de pé agora. Você viu que ela tem uma DNP zoada também. Eu queria registrar aqui. Olha os pontos dela. É, eu queria registrar aqui. É tipo 3026. Vai mais fácil. Bem vesguinha, por exemplo. Que tal você pensar que tem que ter uma linha reta e você colocou com o pé na frente dessa linha reta? Isso. O outro pé você coloca atrás desse aí. Isso. Encosta os dois agora e fica os dois. Você não pode cair porque o chão é reto. Tá. O chão não é reto? É. Ele não vai cair, vai? Não. Então, e por que você está balançando? Eu tô. Você não percebe, tá? Você fica meio que com medo de... Fica. Meu pai tá assim, ó. Qual o seu pé que tá mais ruim? Esse é o direito ou esquerdo? De trás. O esquerdo. O esquerdo? Você tava falando de visão... Visão periférica? Tava falando de uma visão... Como é que a gente chamava? Dominante. Meu dominante é o direito. Dominante ou dominado? Não existe olho dominante ou dominado. Você que faz o olho virar dominante ou dominado. Por exemplo, agora a sua perna, que encrencou, não me importa qual que é. Se eu fizer pra você olhar o objeto, você vai ver que esse lado esquerdo vai ser o lado que você menos enxerga. Isso. Onde sumiu? De novo esquerdo sumiu. Sumiu esquerdo porque tá doendo mais a perna da esquerda. Não, eu vou trocar agora. Vai, faz o que você quiser. Dá pra enxergar ali? Eu acho que é só nesse podcast que acontece. Olha, você vai cair. Eu vou? Você vai cair. Eu vou cair. Você vai cair. Fica de frente pra qual? Não faz isso que você vai cair. Eu já fui bailarina também. Tá. Ah, pronto. Você vê que as qualidades é tudo dela, né, Flávio? Tudo que é de ruim é meu. Você já percebeu. Não muda nada. Só muda de casa. Só muda de casa. Nós estamos falando de astigmatismo. Olha, gente, que louco. E nós não estamos mexendo com visão. Nós estamos mexendo com a perna. É.